E aí galerinha, beleza? Sejam todos novidos ao mesmo vídeo. Nesse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês a como baixar quase todos os aplicativos da PlayStory de graça. Conforme o aplicativo está atualizando, vai estar aparecendo mais aí pra gente estar instalando, beleza? Então, sem mais nem menos, vamos ao que interessa. Então, aí você vai apresar no aplicativo appdn, certo? Você instala ele, aí você cria sua conta nele, beleza? Você vai nos três pontinhos, nas configurações, vai nos três pontinhos, aí a primeira opção que tiver, né? Que vai ser de você criar uma conta. Então, você pode logar no Google+, no Twitter ou no Facebook. Eu loguei no Facebook, pra mim é a melhor opção. Não sei pelo Twitter, porque eu não tenho Twitter. Eu loguei pelo Facebook, porque pelo Google+, ele dá lag, certo? Ou então, você só cria a sua conta por nenhum desses, certo? Você criou a conta, certo? Você criou a sua conta. Agora tem que mostrar. Aqui, como eu acabei de falar, nem precisava mostrar como que se faz. Cria a sua conta, aqui os três pontinhos. Você vai vir nas configurações, ele vai estar numa língua bem doida aí, né? Você vai vir na terceira opção, tem essas duas primeiras aqui, ó. Que são de marcar. A primeira aqui não é de marcar. Essa vai estar nessa língua aqui. Você põe essa. Aí, você volta. Certo? Aqui, eu não estou logado. Por quê? Não sei. Não sei. Aí, depois de algum tempo, ele vai pedir pra atualizar. Porque a minha, quando vocês baixarem, que eu tô deixando aí na descrição, você vai ver que a interface não tá igual o meu. Vai tá igual da Play Store interface. Certo? Não vai tá igual a minha. E aí, depois, quando você vai entrar, vai aparecer lá pra você dar um update. Update. Sei lá como fala essa marca. Só sei que vai lá, né? E você vai atualizar ele. E pra você baixar com o jogo pago, você, por exemplo, GTA. GTA Saunders. Saunders. Você não vai vir aqui em download. Você vai vir em ver. E vai na primeira opção. Que é a mais atualizada. Nossa, mano. O cara com a música, mano. Essa ideia é do cara. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse, eu gostei. Compartilhe. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Pra ajudar aí, né? Ajuda de coração aí o canal. Então, né? É isso. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.